Fala galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Karol Brasilinho deste Insta aqui, então já pode seguir lá, já pode deixar um like, já pode deixar um comentário, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. E hoje, galerinha, continuamos a nossa saga de 24 horas e eu acabei de chegar onde? No aeroporto de Goiânia! Acabei de chegar em Goiânia, nós saímos às 5 horas da manhã, eu até postei, ó, por isso que eu falo pra vocês me seguirem no Insta, porque aí vocês estão sempre ligadinhos, ó. Saímos aqui 5 e 14 da manhã de Uberlândia e acabamos de chegar em Goiânia. Então, a partir de agora, eu abandono o pão de queijo e passo a comer pá monha. Serão 24 horas comendo pá monha, tô o quê? O próprio cansaço, dá pra ver de longe que eu tô muito cansada, porque a gente dormiu muito, 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 muito pouco. Mas estamos aí pra esse canal maravilhoso e agora a gente já vai pro hotel, eu tô com fome já, eu já vou tomar meu cafezinho da manhã com uma pá monhazinha de boa. Eu procurei aqui no aeroporto, dizia no site que tinha, porém, procurei e pedi pra várias pessoas, pedi pra várias seguranças e não tem mais a pá monharinha aqui no aeroporto. Que pena! Então a gente já vai direto pro hotel e lá do hotel eu já vou fazer meu cafezinho da manhã de pá monha. E eu vou contar pra vocês que eu não sei se eu gosto de pá monha, né? Porque faz muito tempo que eu comi. Então talvez eu esteja programando um vídeo de 24 horas de uma coisa que nem gostar eu goste muito. Mas acho que sim, todo mundo ama demais que eu não vou ser tão diferente assim. Então bora lá. Bora sair desse aeroporto, ir para o hotelzinho comer uma banhazinha. Ô cidade bonita! Olha que coisa mais linda esse hotel. A gente tá apaixonada, estamos apaixonados. Acabamos de chegar, tá um dia incrível aqui, muito bonito de verdade. E olha que eu acabei de pedir, já botei até uma luzinha aqui, acabei de pedir no hotel mesmo, meu cafezinho da manhã. Eu tô morrendo de fome e eu juro que eu tô muito, muito curiosa pra saber se eu vou gostar disso. Porque eu não tenho uma lembrança da última vez que eu comi tapioca na minha vida. Tapioca. Eu falei errado. Porque eu não tenho uma lembrança da última vez que eu comi pamonha. Bom, agora chegou a hora da nossa pamonha, pamonha, pamonha. Pamonha fresinha. Ai, espingou no meu olho. Espingou tudo no meu olho. Gente, é muito esquematizado. Sei que eu tô vendo certa? Eu sei. Então, vocês podem ver que realmente eu não sei nem abrir a pamonha. Eu vou passar 24 horas comendo um negócio que eu não sei nem abrir. não é isso? Tudo por esse canal maravilhoso. O que eu fiz aqui? Ela é recheada de... tem... Nossa, tem um catupiryzão aí. Hummm. Bom, vamos provar. Olha aqui dele. Cara, tá gostoso. Nossa. Ai, é de frango catupiry. É bom? Hummm. Nossa, gostei. Gostei. Um café da manhã reforçadíssimo. Nossa, gostei muito. Também tá cheio de catupiry, né? Não tem como eu não gostar. Eu amo catupiry. Olha, conseguem ver quanto catupiry tem aqui? Tem muito, muito. Isso aqui é tudo catupiry. Galerinha, chegou o nosso horário de almoço. A gente parou aqui na rua. Porque a gente tá num caminhão de vidro. E aí, dentro desse caminhão de vidro tem eu e os meninos. Eles estão cantando e a gente tá passando pela cidade. É isso que a gente tá fazendo em todas as cidades. E aqui em Goiânia também. Só que o calor de Goiânia... Sério, tá um dia tão lindo, tão lindo, tão lindo. Eu tô apaixonada. E aí, os meninos foram numa padaria comer. E eu achei um quiosque de pamonha. E pedi uma pamonhazinha. Então, aqui estou eu com a minha pamonha. Ele botou num potinho pra mim, coisa mais fofinha do mundo. E agora eu vou almoçar a minha pamonha. Pra daí a gente continuar. Acho que vamos ter um leite da tarde também depois. E aí, vou mostrando tudo pra vocês. De noite tem uma janta super especial. Já tô programando. E eu acho que vocês vão gostar demais. Então, vou almoçar aqui. Vou colocar aqui. Porque a galera tá como? A galera tá lá na padaria. Ó, agora eu pedi uma pamonha doce com queijo. Ele escreveu aqui pra mim. E aqui não temos mordomê, não é mesmo? Comer uma pamonha não temos. Nossa, que delícia. Vou mostrar pra vocês. Ela tem um queijão no meio. Ela tem um super queijo no meio. Hummm. Acho que essa eu vou gostar mais, hein? Nossa, curti. Sentei aqui no chão mesmo. Tanei aí. Vou almoçar confortável. A minha pamonha com queijo. Olha o queijão. Um super queijão. Essa pamonha tá mais dura. Hummm. Gostei dessa. Real. Ó, essa aqui ela é a mais típica pelo que me falaram. Que ela é só com queijo. A que eu comei no café da manhã, ela era incrementadíssima. Mas eu vou provar todas. Quero provar doce. Quero provar com carne seca. Quero provar tudo. E aí, à noite, que o meu convidado especial disse que ia comprar a melhor pra ele. E ele mora em Goiânia. Então, ele deve entender muito mais do que eu, né? Com certeza. Agora estou no intervalo do meu trabalho aqui em Goiânia. E, lanchinho da tarde. Chegou. E a hora que eu pedi? Uma pamonha. Agora eu vou comer. Ela é de carne seca. E eu estou bem curiosa pra provar. Agora que eu gostei do negócio. Fiquei curioso. Tem uma cara muito boa essa. Dá pra ver a carninha seca. Agora eu aprendi até a abrir, né? Já tô vendo no profissional. Hummm. Nossa, essa é muito gostosa. Tem bastante carninha seca. Tem um queijinho. Só acho que eu vou ficar muito mal acostumada comendo pamonha todo dia. Comendo pão de queijo. Comendo coxinha. Como é que eu vou voltar pra minha dieta? É a minha pergunta. Depois de todos esses vídeos de 24 horas. Bom, agora eu vou voltar pro meu trabalho de Goiânia. A gente tem mais uma tour pela cidade. E aí, depois a minha jantinha vai ser o quê? Pamonha. 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 Mil milhão de anos depois. Galerinha, chegou a hora da janta. E, estando em Goiânia, comendo pamonha o dia inteiro. É óbvio que eu tinha que ter um convidado especial. O rei da pamonha de Goiânia. E aí, Carol. Olha, eu falei, ah, uma pamonha pra gente jantar, né? Porque eu só tô comendo pamonha. Eu comprei 25, mais ou menos. Olha isso, gente. Tem um balde de pamonha. Vamos jantar? Bora. Meu, eu tô chocada. Quantos tem? Tem, acho que tem nove. Tem de todos os gostos que tinha na pamonharia. Tem de, sei lá, de frango. Ah. Eu imagino. O peso disso. Mas eu gosto da pamonha. Todo mundo, todo mundo do Brasil inteiro. E quando fala, ah, em Goiânia tem pamonha de jango, de carne seca. Ninguém sabia que existia esse. Todo mundo só pensa que existe pamonha de doce, né? No Brasil inteiro. E eu não gosto de pamonha de doce. Eu gosto de pamonha salgada. Então, o que eu prefiro estar aqui é a pamonha de sal com queijo só. Sal com queijo? Eu comi de carne seca. Comi de sal com queijo. Tá. Qual que era? É a amarela. Ah, é lá. É isso que determina o negócio? Sim, liguinha. Eu mesma não sabia o vídeo inteiro. Eu fiquei, tinha uma que tinha ligatinha rosa. Geralmente a que tem ligatinha rosa é de sal. Nossa, ou, você vai me ensinar. Tudo. Porque eu fui um desastre hoje. Eu fui um desastre. Desde o início, eu não sabia tirar, eu não sabia fazer nada. Eu disse aqui, eu entendo demais. Acho que todo Goiânia é viciado em pamonha. Não, você é a mais. Ele é muito a mais. É, é só tirar assim? É, é só retirando. Então eu fui cego. Eu já quebrei, eu fiz errado. Calma pra mim. Eu quebrei. Não, sério, porque eu não sabia. Tipo, hoje eu... Nossa, tá muito quente. Quanto tempo faz você comprar isso? É? Faz muito tempo, mas tava na caixa térmica. Lá no sul, lá na sua cidade, tem pamonha? Não. Não tem pamonha? Não. Se alguém quiser comer pamonha, não acha. Não acha? Você nunca vai... É um lugar que eu nunca vou visitar. Agora eu vou provar a pamonha certa, então. Tem que comer a parte do queijo, né? Não existe isso aqui. Não existe. Não tem no Brasil. Não? Meu, eu vou falar. Eu acho que eu gostei mais da de carne seca. Ah, eu vou. Essa é muito boa. Ou seja... Eu vou. É boa. Mas é que tem gosto de milho, né? Não, não tem gosto de milho. Só? Só milho. Mas é igual pra moinho. É igual o quê? Que é peito de milho. É igual pra moinho. Peito de milho tem que ter gosto de milho. Tá me zoando. Beleza. Júlio, tem gosto de milho. Vai. Tem só gosto de milho. A carne seca tinha gosto de outras coisas. Hum, aqui tá o queijo. Então, você tem que comer com queijo. Tá, eu vou pegar. Melhorou. Tá zoando mesmo. Gente, o menino gosta. Comemos quantas famonhas? Eu acho que eu comemos as 8. Eles seguem na famonha. Eu não paro de comer. Eu mesmo. Você não gostou, né? Eu gostei. Óbvio que eu gostei. Eu amo. Mas não pra comer tipo 12, né? Só você, como dúvida. Como se tiver mais... Aí, ó. Eu comecei isso aqui, mano. Olha isso. Não tinha como faltar. Felipe Araújo, sua famonha. Nesse vídeo maravilhoso. Até porque, né? Vim pra Goiânia. 24 horas comendo famonha. Mas você comeu só a famonha hoje? Só a famonha. Você não comeu piqui? Não. Às vezes você vai em Goiânia, a gente tem que organizar isso. Os meninos falaram muito de piqui. Eu não sei o que é. Então, você tem que conhecer o piqui. A famonha tem em outros lugares. O piqui só tem aqui mesmo. Próxima vez que eu vier pra Goiânia, comentem aí se vocês querem. Eu faço 24 horas comendo piqui. Não, não tem como. Que eu não sei nem o que é. Não tem como. Não tem como. Sério? Por quê? Numa vez você vai lembrar dele durante 7 dias. É tipo... É um negócio que não tem como nem explicar. Tipo trufado. Que não dá. É um fruto daqui do Cerrado. É muito bom. Só que só gosta quem é goiano. Quem não é de Goiânia não consegue comer. Tipo chimarrão. Não, eu gosto de chimarrão. Você gosta? Gosta. Nossa, eu amo. Enfim, amanhã de manhã a gente se vê. Beijo. Obrigada. Muito bom dia, galerinha. Cara de cansada da truco. Estamos aqui no café da manhã agora. Logo, logo vamos pro aeroporto. Terminar essa super viagem. E olha esse café da manhã. Que maravilhoso. Muita, 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 muita coisa. O que que eu pedi? Uma pamonha. Ela tá preparando pra mim. Vai ser meu cafezinho da manhã. Pra gente completar essas 24 horas comendo pamonha. Então assim que ficar pronto, a gente come. Pronto meu cafezinho da manhã. Confesso que eu tô gostando muito dessa vida de pamonha. Eu gostei muito mais do que eu imaginei que eu ia gostar. Eu tava meio sem voz até, né? Porque a gente cantou demais ontem. Ah, eu pedi doce agora no café da manhã. Eu amo café da manhã doce. Então eu já peguei doce. Nossa, é muito gostosa a doce. Gente, se eu soubesse, eu juro que eu teria pego doce em todas essas questões. Eu amei demais a doce. Agora eu descobri que eu gosto de tapioca doce. Tapioca. Abonendo. E bom galerinha, enfim. Chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Eu amei demais. Felipe, muito obrigada pela tua participação. Eu amei também. Amei Goiânia. Tô apaixonada. Quero botar milhões de vezes. É demais, 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 demais. E quem ficou até o final, comenta. Hashtag pamonha, né? Já que vocês quase nem viram pamonha nesse vídeo. E muito obrigada. Eu amo muito vocês. Tchau.